Oi, meus queridos amigos, como vocês podem ver, o meu refugiozinho aqui aumentou a água, tá vindo mais pra frente, e eu tive que vir, ó, mais pra trás, tirei o sapato, a meia, e tô aqui descalça, e agora, ai, Jesus, é brincadeira, mas, gente, como realmente eu morri tão cedo aqui, e como aqui, traz a mim, e leva vocês, muito grandes energias, então eu vim aqui falar ainda este ano, que eu não estarei mais aqui tão cedo, e desejar a vocês, um feliz Natal, um ano novo, verdadeiramente novo. Eu queria muito, que aquele vídeo que eu gravei, de A Casa da Mãe, que nesse Natal, que as orações de todas as mães tenham sido atendidas, e que a ausência, que dói na alma dos nossos filhos, das pessoas, das pessoas que a gente ama, da nossa casa que se tornou um silêncio, a falta de tudo, o cheiro deles, que tanto nos dói, nos faz sofrer, que tudo isso se disfarça, porque tá chegando o Natal, e vamos então ver que agora, é a hora de eles voltarem, é a hora de ter a bagunça que, a gente já não tem há tanto tempo, de ver os risos, as conversas, os cheiros, que esse Natal, tudo, sejam, não saudade, não tristeza, mas muitos abraços, muitos beijos, muitos carinhos, muito amor entre todos, eu quero que vocês, principalmente vocês mamães, estejam muito felizes, e que tenham um Natal, mais feliz de todas as vossas vidas, eu desejo pra mim, como eu desejo pra vocês, de todo o coração, e pros papais a mesma coisa, porque tudo que acontece na vida de mamãe, com os filhos, acontece com os pais, então, eu desejo a vocês também, papais, uma união maravilhosa, onde só alegrias prevaleçam, onde só a união prevaleça, onde só o amor prevaleça, eu quero dizer a vocês, do fundo do meu coração, que vocês pra mim são todos, desculpa, eu não tô bem, realmente, eu fico muito emocionada, toda vez que eu penso, que eu venho falar com vocês, só em pensar, eu já fico, então, eu queria dizer pra vocês, que realmente, o que eu falo, não é uma coisa boa, é uma coisa muito séria, quando eu digo, que cada um de vocês, representa muito na minha vida, mesmo que eu não falhe, ou mesmo que eu não ouça vocês, ou mesmo, mas sabendo que vocês estão aqui, pertinho de mim, que a minha vida é muito, a minha vida é, porque vocês são, como eu postei outro dia, e realmente assim, eu amo vocês, de todo o coração, e torço por cada um, de meus amigos, e eu desejo a vocês, tudo de maravilhoso, ver você feliz, é tudo de bom, é tudo que eu quero, e é tudo que eu desejo, fique em paz, que Deus o abençoe, e que a casa de vocês, seja cheia de alegrias, neste Natal, no ano novo, em todos os anos que venham, amém Jesus, tchau meus amigos queridos, caramba, ah, 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 ah,